Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos bem, com a graça de Deus. Pessoal, na nossa aulinha de hoje, como vocês podem ver, nós vamos fazer o passo a passo desses lindos porta-guardanapos de papel em crochê, com a aplicação dessa uvinha, que a gente já tem o passo a passo aqui no canal. Já ficou bem bonito, ó, bem simples de fazer, e eu espero que vocês gostem mais dessa aulinha. Então, deixe seu joinha, seu comentário, que é muito importante para o conhecimento do canal. Também compartilhe os vídeos, e assim vocês estarão me ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Agora, vamos lá na nossa lista de materiais, e em seguida, o nosso passo a passo. Aqui eu vou usar duas cores de linha, vocês podem usar a cor aí da preferência de vocês. Vou usar aqui, esse cachinho de uva, que já tem o passo a passo aqui no canal. Então, eu vou fazer a base com esse aqui, e o acabamento, e eu uso sempre a cor da minha aplicação. Por isso que eu vou usar a mesma cor que eu fiz a uva. Aí vocês, se vocês for usar esse aplico, vocês combinam com a mesma cor. Se vocês for usar uma flor, vocês sempre combinam, que fica bem bonito. Aí eu vou usar aqui a agulha 2, mas pode ser também a 1,75. O tex dessa linha aqui é 360, é a rainha moda grossa. Vou usar o isqueiro, a tesoura. Aqui eu vou precisar de dois marcadores. Se vocês quiser, vocês podem costurar a frutinha de vocês, vocês podem costurar, ou vocês podem colar. E a fita de cetim é opcional, se vocês quiser colocar na peça de vocês, vocês colocam. Se não, deixa assim mesmo. Então, eu vou tirar aqui, e volto pra gente começar. Aqui a gente vai começar a fazer o nosso quadrado. Vou enrolar aqui no dedo. Laçar aqui, ó. Aqui eu vou fazer cinco correntinhas. Vou voltar na primeira, e vou fechar com um ponto altíssimo. Eu vou subir três correntinhas, que eu já conto como o primeiro ponto alto. Então, aqui eu fiz as três correntinhas, que eu já conto como um ponto alto. E eu detumei o anel, e vou fazer aqui mais dois pontos altos. Ficando assim com três pontos altos. Essa aqui a gente já pode cortar. Finalizar a carreira, aí eu corto. Feito aqui três pontos altos, eu vou trabalhar duas correntinhas de separação. Volto no mesmo lugar, e faço mais três pontos altos. Então, aqui a gente vai fazer três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. E a gente vai repetindo essa sequência aqui por quatro vezes. Ficando três, duas correntinhas, e eu aqui, ó. Vou virar esse fio pra cá. Três pontos altos. Então, é um bloquinho de três pontos altos. Separo com duas correntinhas. Vou virar aqui na terceira. E fecho com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar essa aqui do início. Já quei. E a gente vai continuar. Fechei aqui com um ponto baixíssimo. A gente vai caminhar aqui pro espaço de duas correntinhas. Todas as carreiras vai ser assim. Vou aqui, ó. Nesse próximo ponto. Faço um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo. No espaço aqui de duas correntinhas, um ponto baixíssimo. Aí aqui eu já faço três correntinhas. Volto. E faço aqui mais dois pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Aqui a gente tá fazendo um leque. E agora a gente vai ficar aqui com quatro leques. Aqui a gente tá fazendo o primeiro. Faço duas correntinhas pra separar o leque. Venho aqui, ó. E faço meu outro leque. Aqui a gente vai fazer os quatro leques. Três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Finalizando aqui o meu segundo leque. Duas correntinhas. Laço. Venho aqui e vou fazer o meu outro leque. Então, já fiz dois. Vou fazer mais dois. Separado por duas correntinhas. Feito aqui os quatro leques. Já vou fazer as duas correntinhas de separação. Venho aqui na terceira. Fecho com um ponto baixíssimo. Segunda carreira do nosso quadrado. Então, como eu falei, a gente vai sempre caminhar com o ponto baixíssimo pra iniciar a carreira. Então, aqui nesse ponto aqui eu já faço um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo. No meio do leque, um ponto baixíssimo. Aqui já começa. Dentro do leque eu faço um leque. De três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Vai ser assim por todas as carreiras até finalizar. Dentro do leque vai ser leque. Duas correntinhas de separação. E agora, no espaço de duas correntinhas, bloquinho de três pontos altos. Duas correntinhas, laço. E aqui no meio do leque, um leque. Então, vai ser sempre assim. Onde é leque, vai ser leque. E nos espaços de duas correntinhas, vai ser sempre bloquinho de três pontos altos. Ó, vai ficando assim. Na próxima carreira vai ser leque dentro de leque. No espaço de duas correntinhas, três pontos altos. Três pontos altos. E assim até a gente finalizar todas as carreiras. Então, vou finalizar aqui a minha terceira carreira. E aí, eu volto. Só repetir aqui, ó. Chegando aqui, ó. Já fiz o bloquinho, fiz as duas correntinhas. Vem na terceira. Fecha com ponto baixíssimo. Caminha com ponto baixíssimo pro meio do leque pra iniciar a carreira. E aqui a gente continua. Dentro do leque, a gente faz leque. Aqui o leque. Duas correntinhas. E agora no espaço de duas correntinhas, ó. Nesse aqui, nesse. Vai ser bloquinho de três pontos altos. Separado por duas correntinhas. Uma, duas. Laço, venho aqui. Faço o bloquinho de três pontos altos. E assim eu vou fazer... Até eu completar aqui. Um total de nove carreiras. Então, é fácil aqui, é só ir repetindo aí. Dentro de leque, faz leque. E no espaço de duas correntinhas, faz bloquinho de três pontos altos. Separado por duas correntinhas. Então, eu vou completar aqui as minhas nove carreiras. Aí eu volto. Então, feito aqui as nove carreiras, ó. Já fiz aqui nove carreiras. Fechei aqui com um ponto baixíssimo. Agora aqui eu vou cortar. Puxar aqui pra trás. Pronto, aqui, ó. A gente vai precisar de duas bases iguais a essa. Então, depois das duas bases prontas. Com as duas prontas aqui, ó. Com as mesmas quantidades de carreiras, a gente vai fazer a união. Vou virar assim, ó. Aqui é o avesso. Aqui é o direito. Aí que eu vou marcar pra gente fechar. Deixar aqui, ó. Bem juntinho, assim, ó. Da jeito. Uma puxadinha pra ficar bem certinho. Aí coloca assim, ó. Aí aqui eu vou contar, ó. Os espacinhos que eu vou deixar aqui, ó. Eu vou contar aqui, ó. No meio do leque. Aqui é o meio do leque, ó. Aí eu conto assim, ó. Pegando as duas bases, ó. Espaço de duas correntinhas, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ó. E vai vendo se tá certinho, ó. E aqui no sexto. Pegando as duas bases. No sexto espacinho eu boto meu marcador. Tá vendo, ó. No sexto espacinho. Aí aqui, ó. A mesma coisa. Eu pego aqui, ó. No meio do leque aí eu conto. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aí aqui eu boto meu marcador. Pegando as duas bases. Aqui é o meu sexto espacinho. O sexto espacinho. É onde eu vou começar a trabalhar. Agora eu vou pegar a minha linha pra gente fechar. Agora aqui a gente vai começar a fechar. Aqui eu vou tirar o meu marcador porque eu vou prender aonde ele tá. Aqui. Tá vendo, ó. É só observar que a gente entra, ó. Tá vendo aqui é o leque. Aí tem um. Dois. Três espacinho. Aí aqui. A gente vai começar a fechar. Vou fazer aqui. Uma, duas, três correntinhas. Vou voltar aqui e vou fazer um ponto alto. Faço agora três correntinhas. Volto, laço aqui essas duas. E vou fechar com um ponto baixo. Laço. E faço aqui dois pontos altos. Feito aqui o meu primeiro leque. Laço. Faço nenhuma correntinha, ó. Laço, venho aqui, ó. No próximo espacinho e faço meu leque. De dois pontos altos. Aí trabalho três correntinhas. Volto, pego aqui, ó. Essas duas argolas. Faço um ponto baixo. Volto aqui e faço dois pontos altos. Finalizando o meu leque. Aí laço. Já venho aqui, ó. Fazendo dois pontos altos. Três correntinhas. Laço. Faço um ponto baixo, formando aqui um picô. E aqui eu vou repetir os dois pontos altos. Esse leque aqui é de quatro pontos altos. Laço, já venho no meio do leque. E faço o meu leque. De dois pontos altos. Aí faço as três correntinhas. Assim a gente vai fazer até chegar lá no marcador. Faço um ponto baixo. Finalizo o meu leque. Então aqui, ó. Fiz quatro leques. Aí viro e assim eu vou trabalhando até chegar lá no marcador. Faço laçar e já venho aqui, ó. Voltando aqui, ó. Aqui eu vou tirar o marcador. E agora a gente vai trabalhar assim, ó. A gente vai fazer essa parte aqui. Depois a gente vem e faz essa aqui. Vou trabalhar agora separado. Aqui eu laço. Já boto assim, ó. Pra mim, vem aqui. Trabalhando por dentro. E vou repetindo aqui as mesmas coisas que a gente vinha fazendo. O leque de dois pontos altos. Aí faz três correntinhas. Um ponto baixo. E dois pontos altos. Só que pegando agora só essa parte de cima. Porque tem que ficar aberto. Laço mesmo aqui, ó. Vou fazendo o meu leque. Então, a gente vai trabalhando, ó. Até chegar aqui, ó. Quando chegar aqui, aí eu volto. Pra gente passar pra trabalhar a parte embaixo. Só repetição. Aqui no meio do leque é um leque também. Então, no espaço das duas correntinhas. E aqui nesse meio também. Já cheguei aqui, ó. Trabalhei, ó. Todinho aqui, ó. E no meio do leque a gente faz a mesma coisa. Só o mesmo leque. Então, chegou aqui. A gente vai, ó. Trabalhar essa parte aqui de cima. A gente vai trabalhar agora a parte de baixo. Aí aqui pra passar. Terminei o leque. A gente não faz nenhuma correntinha. Como a gente não vinha fazendo. Eu pego aqui, ó. Na terceira correntinha do primeiro. Eu vou fechar aqui. Com um ponto baixo. Aí eu laço aqui, ó. Viro assim. Aqui eu laço e já venho pra cá. Pra esse espaço. E já vou continuar fazendo tudo de novo, ó. Dois pontos altos. Ó, fica assim, ó. Eu faço as três correntinhas. Laço aqui e faço um ponto baixo. Volto e faço os dois pontos altos. Laço e já venho aqui. E assim eu vou fazendo tudo de novo. Até chegar aqui. Igual eu fiz aqui. Cheguei aqui no final. Aí aqui a gente vai fazer assim, ó. Venho aqui, ó. Pegar aqui. Essas outras rolinhas. E vou fazer aqui. Um ponto baixíssimo. E uma correntinha. E vou cortar. E ficar assim. Agora aqui vocês... Ó. Pega aqui, ó. Esse aqui do meio, ó. Do meio do leque. A gente vai virar pra cá. Vai vir em cima aqui, ó. Primeira, segunda carreira. Aqui a primeira, ó. Do quadradinho. A gente vai vir nessa carreira aqui. E prendê-la aqui, ó. Assim. Vocês aqui podem dar um pontinho com a agulha. Mas antes, eu vou passar aqui a minha fita. Como eu falei, é opcional. Se vocês não quiserem. Pode deixar sem a fita. Eu vou pegar. E vou começar a passar aqui. Pode começar nesse leque aqui, ó. E vir passando aqui por toda a volta aqui. Vou começar aqui, ó. E eu vou passar assim, ó. Dois. E vai passando. E a gente vai ter que pegar somente a parte de cima. Tá vendo? Não pode pegar a parte de baixo, não. Aqui vai passando. Assim, ó. Pegando só. A parte de cima. E vai vindo aqui, ó. Passando. Chegou aqui, ó. Eu vou virar aqui. E vou prender aqui pra ficar mais fácil. Aqui é a primeira carreira do quadradinho que a gente iniciou. E aqui é a segunda. Eu vou pegar aqui. Eu vou botar aqui o marcador só pra ficar assim. Aí aqui a gente vai e passa aqui, ó. Pra baixo. E não precisa cortar, ó. Passa aqui nesse último aqui, ó. Por dentro. Pra gente passar aqui, tá vendo? Sem precisar de cortar. Só voltar aqui um pouquinho. E vim passando aqui. E aqui a gente vai dando a volta. E vai chegar aqui onde a gente começou. Do outro lado. Tô passando aqui por dois, ó. Assim. E eu vou continuar aqui. Chegou aqui onde eu iniciei. Agora aqui eu vou cortar. Aqui se vocês quiserem fazer um lacinho. Colar uma florzinha. Também fica bonito. Agora essas duas pontas aqui eu vou virar elas aqui pra trás. E aqui eu faço meu acabamento aqui nesse leque. Mas antes eu vou pegar agora um pedaço separado. Passar aqui, ó. Nessa carreira aqui, ó. Se vocês quiserem. Se não quiserem, eu vou passar por aqui por trás. Porque fica melhor pra fazer o acabamento depois. Aqui, ó. Vira assim, ó. E eu vou passar um pedaço aqui. Assim. E vou passar aqui. Aqui eu vou esconder a ponta aqui atrás. Eu vou entrar aqui. E vou... A gente tá aqui, ó. Pode puxar ela aqui por dentro. E aqui a gente pode colar. E aqui a gente pode colar. E fica assim. Aqui também, ó. Eu vou pegar essas daqui e puxar pra trás. E vou colar elas aqui, ó. Em cima dessas. Por dentro. Colei a pontinha aqui, ó. Escondei aqui dentro e colei. Por trás. Ó. Agora aqui, como eu falei, vocês podem costurar. Pegar uma agulha de costura. Vem aqui, ó. E dá um pontinho. O meu eu vou colar. Porque fica mais rápido. Mas vocês podem costurar. Eu vou vir aqui. Nesse aqui. Fica bem colado. Porque a gente vai colar aqui em cima também. Então, eu vou passar cola. Aqui. Não vou colar de uma vez. Eu vou passar aqui, ó. E vou colar primeiro aqui. Assim. Eu vou passar aqui nas folhinhas. E aqui. Já colei aqui, ó. Ficou assim. Bem bonito. Aqui eu coloquei enchimento, ó. Mata acrílica. Só pra vocês verem como fica. Como eu não tenho um baixo tanto guardanapo. Pra ele ficar bem cheinho. Pra vocês verem. Aí eu coloquei. Ele fica assim, ó. E fica bem colado. Vocês não se preocupem. Que não descola. Dificilmente. Colando uma peça de crochê sobre outra. Com a cola bem quente. Ele descola. Ele não vai descolar. Não vai descolar. Ficou assim, ó. Ficou bem bonito, ó. Aí aqui eu também tenho o branco. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje, ó. Eu espero que vocês tenham gostado. E aprendido mais essa aulinha. Eu fiz um tamanho bem bom. Porque é aqui que vai caber outros tamanhos também. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima aulinha com mais um passo a passo. E até a próxima aulinha com mais um passo a passo a passo a passo.